trazer uma satisfação, uma alegria, uma honra e principalmente uma alegria estar aqui hoje à noite e eu saúdo vocês e quero dizer que para mim foi um privilégio receber o telefônomo do meu amigo Alexandre Tagino, não somente por ele, mas por todas as famílias envolvidas. Fernanda, eu conheci seus pais, seu pai, sua mãe, seus avós e não é somente por um ou por outro, Fernanda não, desculpe, Adolfo. Adolfo, eu conheci seu pai, sua mãe, seu avô, seus avós aliás e conheço todo mundo e Fernanda, é um prazer, é um privilégio, não se encaminharam por um processo ainda e eu me diria que depois me encaminhasse o nome dela todo, porque só pelo sobrenome eu sei de quem ela é filha. mas eu gostaria também de saudar seus pais e dizer que esse casamento nós iríamos fazer agora há pouco tempo atrás numa cerimônia coletiva e Alexandre me indagou da possibilidade de fazer numa cerimônia separada e eu pelo contrário, estimulei e agradeci a ele, porque pra mim é um prazer, uma satisfação e eu que agradeço pela oportunidade de estar fazendo, pelo bem querer envolvido esse casamento numa cerimônia especial, porque eu sinceramente sou um romântico um romântico inveterado, profundamente apaixonado pela minha esposa e eu acredito que a gente viver ao lado de quem a gente ama é a melhor coisa do mundo o Criador, quando aqui nos enfiou pra mim, a principal missão que ele nos confiou é que nós fôssemos felizes e é o meu modo de ver, não existe maneira mais sublime, mais doce, mais saborosa de ser feliz do que viver-se ao lado de quem a gente ama e é o que vocês estão fazendo, que realmente eu percebo a alegria, o sorriso, a paixão, o amor e é bom participar na vida das pessoas no que eu considero o dia mais feliz e o segundo mais importante da vida de cada um de nós pra mim, o dia mais importante da minha vida ou de qualquer pessoa é o dia que ela nasce, é o dia mais importante mas o segundo mais importante é o dia que ela casa e o mais feliz é o dia que ela casa porque quando ela nasceu, ela não sabia nem quem era não tinha ciência da sua existência então a gente só vai ter consciência das coisas não no nascimento, mas no casamento e a gente casa porque a gente quer porque a gente tá apaixonado porque a gente ama porque a gente faz tudo por aquela pessoa e eu acho que esse é o segredo da felicidade e eu, quando falo num casamento, eu gosto de dizer muito isso eu não falo como se estivesse dando uma aula ou como se estivesse fazendo uma palestra ou muito menos um sermão eu falo dando um testemunho de fé em algo que eu acredito, que eu prezo e que eu tento construir na minha vida eu sinceramente descobri que o segredo da felicidade no casamento tá a gente se preocupar mais em fialzer quem a gente ama feliz do que propriamente em ser feliz mais importante e eu vivo isso, transpiro isso a todo instante porque eu acredito nisso sinceramente eu digo com toda certeza com toda convicção aqui, ali ou em qualquer lugar pra mim mais importante do que ser feliz é fazer quem eu amo feliz e eu acho que isso serve pra pessoa que a gente ama com quem está casado serve pra nossos filhos pra nossos irmãos pra nossos pais nossos parentes nossos amigos nossos colegas até para quem a gente não conhece eu acho que o segredo da felicidade na vida é a gente conseguir fazer as pessoas felizes no trabalho a todo instante servir a alguém mesmo que a gente não conheça e ajudar porque eu acho que isso constrói um creto não é nem no céu pode ser que seja no céu também mas é a cabeça da gente a gente vive melhor a gente consegue viver melhor quando a gente serve mais quando com mais solicitude com mais tranquilidade quando eu presto um serviço a alguém eu agradeço porque é uma oportunidade de eu fazer o bem de eu ajudar de eu contribuir de eu participar de uma forma importante na vida da pessoa e principalmente no casamento que é um momento tão importante eu prezo tanto o casamento eu gosto tanto eu nunca esqueci do dia que eu me casei com minha esposa inclusive hoje eu vi uma telinha bem pequenininha que foi feita por Flávio Tavares que colocou o nosso convite foi a matriz do convite de casamento e eu vi aí me lembrei na hora meu convite de casamento não esqueço é muito importante isso aí é uma data muito importante pra vocês o dia que a gente casa é fundamental e por que se é tão importante e tão bacana tão extraordinário assim às vezes acontecem atropelhos e acontecem problemas eu acho que o segredo é esse a gente seguir não regras mas sentimentos felicidade não é mercadoria nem tampouco loteria nem a gente compra nem a gente ganha ninguém pode nos dar de presente felicidade nem nossos pais nem ninguém felicidade é construção felicidade é bom muito bom mas não se compra não se ganha é nossa 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 responsabilidade o que se compra é conforto que é muito bom quem não gosta de ter um carro uma boa roupa morar numa boa casa num bom apartamento isso é muito bom mas isso é conforto isso não é felicidade felicidade é outra coisa felicidade é construção que se dá e se constrói no dia a dia todo e qualquer momento através de gestos de atenções de demonstrações verdadeiras sinceras recíprocais autênticas e morredoras a sensação do eterno o amor é para sempre eu uma vez na entrevista me perguntaram há quanto tempo eu conheci a minha mulher eu disse há 300 anos muitas vidas já vividas e outras vidas no porvir porque em todas as vidas que eu viver vivendo ao lado dela viverei feliz é isso a sensação do eterno no amor vivenciando-se esses gestos verdadeiros sinceros de atenção reciprocamente um para o outro não é somente da esposa para o marido ou do marido para a esposa os dois construindo a sua própria felicidade com paixão com amor com devoção gestos de carinho carinho eu considero carinho a melhor coisa do mundo mas eu descobri uma coisa interessante por mais que eu goste do carinho que minha esposa que eu tanto amo me faz eu gosto mais ainda de fazer carinho nela melhor do que receber carinho e fazer carinho isso me lembra até São Francisco de Assis quando dizia que é dando o que se recebe é perdoando o que se é perdoado e amando o que se é amado é isso vamos amar mais do que esperar ser amado essa consciência e esse sentimento que eu considero que constrói verdadeiramente verdadeiramente a felicidade no casamento gestos de renúncia que é a capacidade da gente abrir mão daquilo que a gente quer gosta e está acostumado a fazer em benefício porque a pessoa que a gente ama não custa nada não vamos sair não eu nem gosto não mas vou para ali fazer companhia acho bom porque você não gosta do momento não mas eu estando com você qualquer lugar é o melhor lugar do mundo que frase bonita que coisa bonita de se dizer e melhor ainda de se ouvir gestos de tolerância que é muito importante a vida eu acho que a vida de toda forma social em comunidade mas principalmente a vida conjugal a vida é dois tolerância saber tolerar saber esperar não pretender ser dono da razão e da verdade e impor a sua vontade a quem se ama eu acho muito bonito isso eu há muito tempo na minha vida abri mão da razão e da paixão a paixão do que a razão e prefiro ser feliz do que o que é certo eu gosto muito de dizer que às vezes a minha esposa quando chega e com a ideia que eu me contraponho que eu não concordo muito eu não digo a ela que me contraponho não não é nem mentir eu omito eu faço é tá certo tá certo pra não brigar porque a briga a intolerância é mãe da guerra da discórdia da desunião do não é porque até quinta que vem eu tenho muito tempo pra convencê-la do contrário ou surpreendentemente eu confesso a vocês muitas vezes muitas vezes talvez mais vezes do que eu convencê-la que eu estava certo e ela estava equivocada eu me convenci que eu estava errado e concordar com o que ela tinha me dito então tolerância é é prima irmã ou até irmã da paciência não não vamos ser tolerantes não vamos brigar por qualquer coisa é melhor deixar passar e esperar pra que as coisas clareiem como é importante saber conviver no casamento pra viver melhor nós casamos pra ser felizes nós casamos pra ser felizes não é pra brigar e eu sinceramente creio nisso e e e e sem e sem eu eu sempre escolho uma letra de música uma poesia um soneto pra pra ler numa ocasião como essa e sempre o faço e e e declamo quando sei de cor e e eu tenho uma poesia que poesia não um soneto que eu já declamei tantas vezes até pra mim mesmo que eu sei declamar mas ela tá aqui na minha frente eu vou até lê-la que é soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes que é uma coisa interessante porque Vinícius de Moraes até a forma dele escrever ele se contrapõe ele põe conceitos ele pode ele coloca amor e felicidade e fala imediatamente e em seguida em solidão riso e pranto pesar e contentamento sofrimento e alegria é a vida de Vinícius de Moraes ele pra mim poucos escreviam tão bem sobre amor sobre paixão como Vinícius de Moraes mas certamente a vida de Vinícius de Moraes era um contraponto a isso que ele falava porque ele tinha uma vida um tanto tumultuada muito embora vivesse o amor intensamente e começa assim soneto de fidelidade que eu vou fazer a leitura pra vocês de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento quero vivê-lo em cada vão momento e em louvor ei de espalhar meu canto e meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte angústia envive quem sabe a solidão fim de quem ama eu possa dizer do amor que tive que não seja imortal posto que é chama mas que seja infinito enquanto dure e eu digo a vocês Fernanda e Adolfo que o amor de vocês seja eterno para todo o sempre e que atravesse a própria existência de vocês porque ele é infinito no tempo e no espaço na medida e na eternidade e na eternidade e é isso que eu desejo a vocês que vocês verdadeiramente vivenciando o significado desses sentimentos dessas palavras vocês consigam ser felizes para todo o sempre meus parabéns e muito obrigado pela atenção eu gostaria de indagar doutor Alexandre Targino eu vou querer que ele nos dê uma palavra que eu quero muita atenção a ele tenho muita atenção muita admiração pelo meu amigo Alexandre Targino eu vou querer que ele nos dê uma palavra mas antes eu vou indagar do noivo e da noiva se é da vontade dele se casar não que eu ache que o noivo vai correr eu era tá entendendo ela diz eu sim tá casado pronto agora não dá mais tempo a doutor mas já não mas vou indagar a aos dois juntos vou fazer uma só pergunta Fernanda e Adolfo nesse momento tão importante e certamente extremamente feliz da vida de vocês é de livre e espontânea vontade que vocês se aceitam em casamento sim 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 você é assim mesmo muito bem então de acordo com a vontade que acabai de manifestar perante mim de vos receber em casamento eu com muito orgulho com muita alegria com muita satisfação que trago no coração vos declaro em nome da lei casados podem se beijar e vamos comemorar para sempre essa data de hoje meus parabéns e muito obrigado ele gosta mesmo dela e ela gosta do chame a palavra é sua boa noite espero que estejam me ouvindo bem meu caro amigo Romero é uma alegria muito grande uma honra para nós poder ter tido essa cerimônia celebrada por você meus cumprimentos vão na forma de um abraço muito afetuoso para você Romero e para todos os familiares e amigos que estão conosco aqui particularmente e muito especialmente eu quero abraçar os noivos esses noivos lindos e queridos que são meu filho Adolfo minha nora Fernandinha e também abraço afetuosamente a minha netinha Helena que já está aqui conosco participando dessa cerimônia já está conosco aqui pois bem mesmo que nós estejamos fisicamente em muito próximos em pensamentos e em intenções neste espaço virtual que desfrutamos agora e testemunhamos dessa forma com muita alegria como você como você falou com muita alegria mesmo e com muita emoção até a celebração desse casamento civil de Adolfo e Fernanda eu tenho toda certeza que essa alegria e essa emoção que nós estamos sentindo agora elas são compartilhadas desde o plano espiritual por meus pais Durval e Maldi e também por Cristina Cristina que é a avó materna de Adolfo eles nunca nos deixarão nunca estão aqui conosco também participando e se regozijando com esse momento tão importante portanto dessa forma nós todos todos transmitimos a esse casal amado nossas vibrações mais positivas nossos votos escolhidos de muito sucesso e principalmente nós enviamos aos dois a Adolfo e a Fernandinha nossas bênçãos nós pais familiares amigos e os avós enviamos nossas bênçãos rogando ao Criador que também também peite as bênçãos sobre esse casal querido e que ele o Criador lhes conceda muito discernimento muita sabedoria e toda a felicidade que se pode ter neste mundo que essa união ela seja uma união forjada no amor no amor de Cristo aliás sobre o amor eu reproduzo aqui um trecho o espetacular do grande poeta Walter Scott poeta escocês que diz o seguinte o amor reina na corte no campo no bosque aqui na terra entre os homens e entre os santos lá no céu porque o amor é o céu e o céu é o amor então eu parabenizo me foi dada essa oportunidade eu agradeço de poder trazer essas singelas e rápidas palavras parabenizo de novo aqui os noivos e quero aproveitar essa ocasião Romero para agradecer muito a você pela sua atenção eu sei que hoje você teve um dia extremamente atribulado participou de uma fez uma palestra no evento sobre falências num evento nacional talvez até internacional não me recordo bem fez vários casamentos e ainda assim encontrou esse tempo com muita boa vontade para nos brindar com essa celebração do casamento de Adolfo Fernando eu lhe agradeço muito estendo os meus agradecimentos também para os integrantes do cartório Vieira de Melo com toda a atenção que nos foi dispensada e com isso eu encerro minhas palavras com meu muito obrigado é 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 E eu é que agradeço o privilégio de ter comparecido num momento tão importante da sua família. E eu estou vendo aqui a Adriana Sarmento, é a mãe da noiva, é? Muito bem. Não, eu estou ouvindo, eu posso falar que eu estou ouvindo. De qualquer forma, eu quero fazer uma referência a vocês dois, porque eu fiz uma distinção ao pai e à família do noivo e eu quero fazer uma referência, é importante, porque a noiva, para mim, é o personagem mais importante num casamento, é a noiva. E a Adriana Sarmento é a mãe? Sim. Muito bem. E o pai da noiva, quem é? Guido Sarmento. Muito bem, foi um prazer muito grande, eu agradeço e novamente declaro casado, esse casal belo, esse casal bonito, esse casal simpático, e vocês sejam inteligentes, preservem, saibam de viver, vão curtir a vida a dois, porque vocês estão juntos, nada vencerá vocês. Meus parabéns e muito obrigado. Eu peço licença para me despedir e voltar, realmente depois de um dia foi, eu passei a manhã todinho no Congresso Internacional, fiz uma palestra sobre alguns aspectos de direito de recuperação judicial e depois hoje eu fiz sete cerimônias de casamento hoje à tarde, aí pulei para essa e só foi o tempo de tomar um banho e trocar a roupa e poder vir, mas foi um privilégio, um prazer, eu agradeço a todos. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Recording stopped. E aí? Final. Eu queria, quero agradecer neste momento a todos, congratulo-me a todos os senhores e agradecer para a minha filha Fernanda e esse garoto que para mim também é um filho. Agradecer a Fernanda e esse jovem que está lá dentro da minha casa e ele sabe que no meu coração, que ele sabe que é vencer mesmo como um filho, sabe que é onde desse lar que nós moramos, que você está conosco aqui, é seu também, meu filho. Valeu. Seja bem-vindo. Quero que vocês, daqui para frente, minha netinha tenha uma vida longa, uma vida de anel, do bem que minha filha Fernanda é do bem que ela encontrou com esse jovem e é um espetáculo de pessoas. Eu estou bastante feliz, feliz com vocês dois. E contem comigo, comigo podem contar. Sempre. Amo vocês dois. Deus os abençoe e eu os abençoo nesse momento também. Digo esse dado para mim. Gratidão. Boa noite a todos. Eu também quero deixar registrado a minha querida, a minha consideração nesse momento, Fernanda, minha filha única. E a dor foi esse filho do coração que eu venho acolhendo desde o princípio, ainda pré-adolescente, quando eu me conheci, desde o início, né? Eu sempre tive esse carinho, esse afeto. E hoje, tê-lo, assim, como membro da família, para mim é um grande presente. Dizer da minha felicidade, dessa união, desejar a vocês, meus filhos, o melhor. Uma união fortalecida com base no amor, no respeito, na compreensão. Que vocês possam a cada dia se fortalecer mais e que proporcionem para a Helena, né? Essa luz que vem chegando, que vem para todos nós. Que vocês possam se fortalecer para que acolher, né? Helena, nesse amor. Eu sei que ela já vem sendo acolhida, mas hoje, essa data de hoje, bem especial, fortalece esse laço. E agradecer a presença de todos, agradecer essa oportunidade, né? Mesmo distantes, fisicamente, estamos nos conhecendo. Então, para mim, é um prazer imenso e agradeço. Que Deus abençoe vocês. Gratidão. Posso assinar a mão? Roberta. Roberta. Obrigada, muito tranquila. Boa noite. Eu quero agradecer a todos pela presença. O doutor Romero já se ausentou, mas eu penso que as palavras de Alexandre já contemplam o agradecimento de toda a família pela deferência, pela atenção. Mas, nesse momento, eu quero me recordar a Dorfinanda, meus filhos, para desejar todas as bênçãos possíveis que se possa sentir neste momento para vocês dois e para a Helena. e sentindo a presença, que eu sei que se faz presente, duas grandes pessoas que, para mim, são referenciais na Terra. como mães e como veículos de união familiar, que é Dona Maldi e é minha mãe Cristina, eu quero desejar a vocês, na família que vocês agora consagram neste momento, vocês três, você, Adolfo, Nanda e Helena, e aos que mais chegarem, a força dessas, do exemplo, dessas duas mulheres que onde estão, na força da Mãe Maria, estão abençoando esta união. e eu abençoo esta união, a Adriana e todas as mães presentes aqui, abençoam da mesma maneira, assim como todos os pais. Amo vocês três, que sejam felizes, e que essa felicidade seja, como disse o nosso querido doutor Romero, seja infinita, enquanto dure, e que dure toda a eternidade. Deus abençoe. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, vocês sabem que eu sou uma pessoa que prezo muito pela família, e para mim é muito importante ter todos vocês presentes a minha vida, contribuindo para o meu desenvolvimento, desenvolvimento da minha família, construção familiar, e para a recepção de Helena. Então, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente aos meus pais, os pais do Fernanda, que, nesse momento, estão nos acolhendo de forma mais direta, e agradecer a todos, todo o meu núcleo familiar, por todo o apoio que vocês me dão, e desde sempre, desde que eu nasci. Então, nesse momento, eu quero só agradecer a todos vocês. Eu também quero agradecer a todos pela presença, todos os familiares, tanto os meus familiares como os de Adolfo, vocês são muito importantes para a gente, e sem vocês, a gente realmente não estaria aqui, a gente não, nós não seríamos tão abençoados como estamos sendo. Eu agradeço a todos, vocês também. Oi, bom, né, agora já estão casados, deu tudo certo, só quero desejar muitas felicidades para o casal, desejo tudo de bom, e que vocês, a partir de amanhã, possam passar lá no cartório para pegar certidão, ok? Meus parabéns. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Foi.